Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, começar mais um vídeo pra vocês aí ó Quem vai carregar de novo é nós Ele tá doido Seja muito bem-vindo a mais um vídeo então galera Antes de tudo quero convidar Você que ainda não é inscrito no canal Vem fazer parte da nossa família, se inscreve aí Deixa aquele like pra estar nos fortalecendo aí, tá bom? Galera, eu tô aqui em Itajaí Vou carregar um cheio pra Itapuá Eu e meu tio na verdade, o LKzinho tá ali atrás Os dois vai carregar a mesma carga pra Itapuá E vamos ver aí galera Esse de hoje não é rastreado Só que é pesadinho 27 mil quilos pra mim 27 mil quilos e pro LKzinho Então é, eu vou Descarregar hoje a uma da manhã no porto Aí volto pra cá correndo Porque amanhã cedo eu tenho que carregar um contêiner ali também pra palhoça Aí meu tio vai ficar lá em Itapuá Pra carregar um de lá pra cá Amanhã bem cedinho, tá bom? Vamos com nós aí Aí, esse de baixo vermelho aí que é o meu aí galera Rapaz, vai me carregar aqui agora E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COMO A CIDADE NO BRASIL chegar a baixar a frente do bicho Olha Amostradinho Achei que ia lá fora Pra fazer a rótula E aí, migão Segui Não sei o que ele quis fazer Mas podia ter ido Só assim ver o que ele faz Então quem vai é nós, né, galera Quem vai é nós Não acharam o container Meu tio tá indo pro poço dormir E eu tenho que acelerar sozinho Que loucura, galera Você tá doido? Eu nunca vi disso, mano Rapaz, mas eu vou falar pra vocês Isso vai dar um BO Um BO Hum O lado Que estourar essa bomba Coitado de quem Fez o erro, cara Porque Galera Isso aí, tipo assim Não é só Ah, foi perdido o container Não tem como Não vamos levar Não, galera Isso aí É tudo marcadinho É hora marcada Pra entrar no porto É o navio que tá esperando Essa carga pra levar Pra outro país Rapaz Do céu, cara Isso vai dar um BO Já liguei pro cara Liguei, não Mandei mensagem pro cara Avisando Não acharam o container Nós estamos aqui Desde as 3 e meia da tarde Agora é 8 e meia E eu tô ainda acelerando Porque senão eu vou perder Meu horário também Aí é duas Duas bombas, né Assim pelo menos é uma só Eu vou lá Vou fazer minha parte E a do meu tio ali Não tem o que nós fazer Não é culpa nossa E eles vão ter que resolver Rapaz Eu nunca tinha visto isso, galera Eu sei que isso vai dar um BO Só sei disso Não pro nosso lado, né Que nem eu falei Não tem nada a ver, né Nossa parte nós fizemos Tá bom, galera Mas é isso aí Fazer o que Daí meu tio vai ficar aí Porque amanhã cedo Ele tem um vaziozinho Pra levar um container de venda Pra levar pra Palhoço Que na verdade Eu ia levar Mas aí como ele não Não tá indo comigo Aí ele vai ficar pra levar Entendeu? Ei, galera Olha aí, ó Então quem tá vazio, ó Você tá doido? Olha quem tá vazio, ó Ai, rapaz Nem mostrei pra você Mas era Três e meia da manhã Ontem Quando eu fiquei vazio Esse é na fila Que eu peguei pra entrar no porto Aí vim até aqui no areião Aquele que eu atolei esses dias Eu atolei bem ali Não tá aquele vorvo ali, ó Aquele vorvo branco Eu atolei bem ali Aí hoje eu pensei Não, hoje não vou oscilar Hoje não vou botar o caminhão lá Aí vim dormir aqui mesmo Beleza, meu povo? Olha, do ladinho do porto aqui, ó Bem do ladinho do porto, hein Tá bom? Galera, eu vou Me botar Que graças a Deus Já se tem uma carga pra me carregar Rapaz, só deu tempo de acordar E já A mulher já tinha me respondido E só se botar lá Buscar lá Carguinha, ó Então vamos que vamos, né, galera Vou coletar um contêiner vazio mesmo Apertar já aí Positivo E da história de ontem ali, galera De não ter achado o contêiner Rapaz da carga não me falou nada Só falou assim Me... Só mandou isso aí Aí não entendi, cara Pô, e aí? Como é que vai ficar? Vai entender, né? Mas isso aí ainda vai dar pior Porque Era pra ter descarregado ontem Essa madrugada, né? O meu eu descarreguei Beleza, já tá aí já Mas o... Aquele lá ficou Rapaz, isso aí é um rolo Você não tem noção, hein, galera Tá bom, meu povo? Você tá doido Beleza? Vamos que vamos Trabalhar Deus abençoa a gente Pra acordar mais um dia, hein E a gente vai Aproveitar o máximo que der aí Pra você voltar pra trabalhar Vou virar a volta aqui mesmo E quem vai virar a volta Vai ser eu aqui mesmo Ah, como é que tu vai virar a volta aí? Até vou mostrar pra vocês, hein Tchau, tchau É assim mesmo que a gente vai virar a volta Já viramos, ó Já viramos É, vamos que vamos, galera Vamos que vamos, então Olha aí, galera Quem vai tomar um cafezinho agora Vai ser eu, ó Você lembra o rapaz da marmita Que esses dias eu peguei? O rapazinho da moto ali, ó Vem sendo um rapaz desenrolado, tá? Vem de... Isso, meu amigo! Ele vende Desenroladinho Meio dia ele vende marmita De manhã, né? Que é agora Ele vende café com leite Pãozinho com mortadela E à noite ele vende cachorro quente, né, cara? É uma forma de ganhar dinheiro, cara E muita gente precisa disso aqui, ó Porque ele dentro do porto não tem nada Só assim, meu amigo, pode ser? Tá bom Obrigado Aí, meu amigo, meu professor Parou aí, meu amigo Amém, tá? Obrigado Aí, galera Olha que da hora Você pega tudo prontinho na hora ali, ó Show de bola demais, né? O que acontece? Depois que você entra no porto ali, galera Lá dentro não tem nada, galera Não tem nada Então, é... Ele fica aí já pra fazer isso aí E, sinceramente, é bom demais, né? Porque Aqui na região, pra quem não conhece Tá, por aqui Tem só um mercado Lá na... Não é nem mercado É um restaurante lá na esquina, cara Aí, o cara com caminhão Pra ir de caminhão Não tem como É longe, né? E é ruim, né? Ficar passeando com caminhão Aí, de a pé também é longe Aí, ele fica pra cima e pra baixo Com a motinha, ó Pra cima e pra baixo Olha lá bem Ele tá voltando, né? Entendeu? Olha ele Já tá voltando pra lá, ó E assim ele fica Muito legal, galera Então, é... Falar uma coisa pra vocês Só não trabalha Só não ganha dinheiro Quem não quer, galera Porque Se tu tiver um pouco de criatividade, galera Você trabalha Tem tantas formas Pra ganhar seu dinheirinho E honestamente E com qualidade, galera Porque Eu já comi o cachorro quente dele à noite É bom A marmita eu comi esses dias Foi a primeira vez Boa Gostei E o cafezinho também é top Aí, o que acontece Agora eu posso ir direto ali Carregar Não preciso nem tomar um café Nada, entendeu? Cara, isso aí Atiliza demais pra mais Vocês não tem noção, galera E Sempre Coisinha boa Assim Eu sempre com qualidade, cara Beleza, meu povo? É, galera Eu vou Até vou encerrar o vídeo pra vocês Se não, depois eu acabo me esquecendo Já até coletei outro container aqui Tô voltando pra entrar Tá bom, galera? Galera Gravo aí pra vocês O que acontece no dia a dia Coisas inusitadas Que nem esse vídeo aí Dos caras terem perdido o container Então eu tô gravando pra vocês aí Tudo, galera É Pra vocês verem o que a gente passa Entendeu? O que pode acontecer Coisas que a gente nunca imagina E acontecem Tá bom, meu povo? Então é isso aí Tamo junto Fiquem todos com Deus Um abração pra todo mundo Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Convido você a vir fazer parte da nossa família Se inscreve no canal Deixa o like pra estar nos fortalecendo Segue lá no Insta Que lá vocês ficam perdidos O que estão nos fazendo Tá bom, galera? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!